E aí Cuda galera Solte farasteiro, solte meu filho, solte Solte garoto, solte meu filho, solte Cuida, cuida galera, deixa eu ver se tá filmando Cuida, cuida galera aí ó Soltura aí ó Hoje, dia 17 de janeiro de 2022 Forasteiro na pegada, viu galera? Cuida-cuda Primeiramente, agradecer a Deus Por me ter dado essa oportunidade Alô Max aí, Lourinho Bené, Aridiano Claudeci, meu filho Esse daí também é especialmente pro meu amigo Olavo Filho de Rússia Cuida do Erlânio Erlânio aí Pra Matheus Itaissaba É O Leudinho, Motos, cuida Tá aí, Leudinho, ó A peça A todos aí de Rússia, viu galera? Ah, Zé Filho, Zé Filho, meu filho Nós estamos juntos, viu? Show, meu filho, viu? Aí forasteiro na pegada, galera Cuida, cuida, hein? Pegadinha de lado aí, ó Bateu, ficou, viu? Com ele aí Isso aí, obrigado Cuida, Lobo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau